Olá, tudo bem? Minocamente na Rede Globo, na tela quente, vai passar a novela brasileira, que vai passar na tela quente, exibida pelo serviço stream Globo.pia. Desde 19 de outubro de 2022, a segunda temporada é produção voltada exclusivamente para a plataforma. Todas as flores vão passar na tela quente, uma telenovela brasileira. Sinopse, de todas as flores, sinopse. Mayra é uma jovem cega, será usada pela mãe para doar a medula para a irmã, o que seria o recomeço feliz, virar uma perigosa jornada para ela sobreviver e ficar com seu grande amor. Todas as flores, que vai passar na tela quente, é uma telenovela brasileira. Ela vai ser dividida em duas temporadas, a novela Todas as flores, que vai passar na tela quente. Você curtiu essa notícia? Se inscreva no canal, que é um canal de filmes e séries. Até a próxima e tchau! Oi amor, ouve. Vou chamar meu irmão, o Sam, para nós assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão! Irmão! Eu vim te convidar. Eu e minha namorada, estou programando, para assistir um filme hoje à noite, na TV. Estou te convidando. E chama a sua namorada. Vai junto mesmo com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filmes de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é você não, né? Eu não sei. Quem não gosta. Esse filme de terror. Hum. Faz. Aí pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Então, tá marcado, né, irmão? Filminho hoje à noite. Tem um beijinho. Tá. É isso. Talvez um filme de terror. Hum. Hum. Amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né, amor? Não? Vai dar. Não? Vai pensar? Tá. Então, tá. Eu queria tanto... Beijar hoje. Então, tá. Só pensar, então. Tá. Tá. Só pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá. Até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Ah. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme de comédia romântica hoje tem um filme de comédia romântica na TV de terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de comédia romântica. Eu não gosto de comédia romântica hoje em dia. Eu tô procurando. Não tô achando Controlo pela televisão Muda de canal Não, peraí, tá atindo meu sofá Assistir, controlando Controlo pela televisão Você não sabe Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei Eu quero controlar Não sei A televisão Irmão Tenho certeza Que você Não pegou meu controle? Sim, fui eu Sabia Você tinha pegado controle Por quê? Por quê? Você me atrapalhou a assistir um filme Na semana passada Só por isso, então Você devolve o controle Oi, amor Tudo bem? Ou Ou está passando um filme O gênero que você gosta? Uma comédia romântica Senta animada? Topou então? É um cinema Uma pipoquinha Vou pegar um suco de uva E depois E depois Assistir um filme E dar uns beijinhos Não? Só depois do cinema? Ah Não está então Uma comédia romântica Uma comédia romântica Eu pensava que você ia dar uns beijinhos do cinema Ah, está com vergonha Ah, está no escuro Está no escuro Não está então Você não quer? Então vamos Só depois do cinema Dá uns beijinhos Então está, amor Tchau Tchau, amor E aí Irmão Hoje Vou no cinema A gente vai fazer uma comédia romântica Legal Isso foi muito da hora Ou Ah Talvez seja para perguntar Se eu tenho uma amiga Quero Conhecer Vai Vou perguntar Ela Eu vou perguntar Ela Talvez Você Vai Vamos De Rufes Comédia E aí E aí E aí E aí